Coisa boa é a gente poder divulgar a arte em geral, né gente? Hoje o especial lambada, você que está chegando agora, fica coladinho, viu? Porque é só uma pausa para que eu possa chamar a sua atenção para essa empresa que eu sempre falo realmente com vontade, porque conheço. E quando a gente conhece o produto, a gente tem mais é que indicar e compartilhar com quem a gente gosta, que são vocês. Por isso, dá uma olhadinha nesse recado da Lair. E o meu recado é para falar agora dessa empresa maravilhosa, há 80 anos no mercado, responsável e pioneira pelo ramo de fabricação de fornos e fogões elétricos. Gente, churrasqueiras elétricas, vocês podem ir lá entrando no site, viu? Corre lá, que é lair.com.br, lembrando que é lair com Y. Tem também o Instagram, que é arroba lair__fornos. E tem uma super promoção rolando. Agora, você vai ter o meu cupom de desconto. É só você entrar lá, adquirir um produto que já é um preço maravilhoso e vai colocar lá a senha que é Tati. Lembrando que é Tati com dois T's dessa apresentadora que você fala. E vai ter um descontaço. Gente, 16% de desconto. Olha que maravilha. Em qualquer lugar do Brasil, entre em contato, escolha o seu modelo de preferência. Você ganha mais tempo para estar com sua família, com os alimentos, eles assam de fora para dentro. Então, eles ficam mais sequinhos e muito mais rápidos. Então, olha só. Dá uma olhadinha nesse recado para a gente entender um pouco mais dessa função técnica desses fornos. Daqui a pouquinho eu volto com mais. Olha só esse lindo forno elétrico modelo Jade. Ele tem 46 litros de capacidade interna, um design tradicional da Lair com potência de total 1750 watts, sendo 1000 watts na resistência inferior e 750 watts na resistência superior. Ele tem a porta com vidro temperado, que é sinônimo de mais segurança e economia. Ah, e ela ir, né? E tem mais. Ele é Easy Clean, possui lâmpada interna, painel em braile com acessibilidade para os eficientes visuais, termostato de precisão e automático que vai de 50 até 300 graus. Com tudo isso, ele assa, dora, gratina, descongela, tosta, etc. Tudo para você preparar seus alimentos com muito mais sabor e segurança. Maravilha, né, gente? Olha só, vocês viram aí como funciona. Realmente é tudo isso mesmo. Eu tenho, a minha família tem e eu convido você a ter também. Perde tempo não. Então, Lair, afinal, tradição e qualidade fazem toda a diferença. Beijos, meninos da Lair. Porque de volta ao nosso especial lambada, gente, na época era assim mesmo, né? Todo mundo muito colorido, né? Várias cores, era muito babado, então se jogava o cabelo para lá e para cá, né? Eu tentei colocar aí para ficar um pouquinho parecida. Mas aí eu quero falar de uma cantora que marcou época, marcou sucesso, né? Tanto quanto Beto Barbosa. E ela veio com um ritmo tão gostoso. Sabe aquela música? Chorando se foi. Eu sou desafinada, mas a música até hoje é sucesso aonde quer que esteja. Ela fez os maiores e melhores programas de TV. Vocês não estão entendendo, gente? Só dava ela. E aí, para minha honra, ela é minha colega de Facebook, ela é minha colega de Instagram. Por isso, bem-vinda, sua linda Márcia Ferreira. Que prazer. Há quanto tempo eu já queria você aqui no programa, sua linda? Olá, Tati Alencar. Que maravilha estar hoje com você nesse programa tão maravilhoso, o Tati Show. Fico muito feliz pelo convite e estou aqui para conversar um pouquinho, falar da minha trajetória artística. E eu quero, desde já, deixar meu abraço especial e agradecer por esse convite maravilhoso. Que época boa, né? Vamos sim, vamos assistir juntos o vídeo dessa época, né? Nesses programas de TV que só dava tu, menina, e tu continua muito igual. Parabéns, ó. Depois me conta aí qual é a fórmula da juventude, viu? Continua com essa alegria, com esse sorrisão maravilhoso. Vamos curtir juntinhos o vídeo da época? Daqui a pouco eu quero saber seus trabalhos atuais, viu? Vamos assistir aí. Solta aí, Dário. E aí, Dário. E aí, Dário. E aí, Dário. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Olha, Tati, realmente a lambada movimentou muito o cenário musical. No final dos anos 80 e início dos anos 90. E eu fiquei muito feliz porque a minha música, Chorando Se Foi, no qual eu sou também uma das autoras, eu sou a versionista e fiz a adaptação desse ritmo e que realmente se tornou um hit internacional. E eu nem esperava que isso tudo fosse acontecer porque eu preparei Chorando Se Foi, em 1986, para fazer parte do meu terceiro disco na gravadora continental e realmente foi uma surpresa. Logo, logo, essa música tomou conta das paradas de sucesso de todo o Norte e Nordeste. Em 1987, eu recebi meu disco de ouro e foi assim emocionante. E é claro, uma música que depois foi regravada na França pelo grupo Kaoma. Teve um lancezinho de uma polêmica, mas graças a Deus foi tudo resolvido. E neste ano, estou completando 35 anos do lançamento de Chorando Se Foi. Parece até que foi ontem. Mas é uma música alegre que continua aí nos bailes. Os grandes artistas também sempre estão regravando. Muitas bandas, muitos cantores do nosso Brasil. Então é sempre assim o motivo de muita alegria. E realmente, Chorando Se Foi, não pode ficar de fora, né? Por todos os lugares, ela chega para alegrar o nosso dia a dia. O que a gente pode esperar de Márcia Ferreira 2022 aí? Fizinho de 2021, início de 2022. Tati, a gente continua sim trabalhando. Claro que essa pandemia deixou a todos nós, com os trabalhos todos, para depois. Mas o que me impulsiona ainda é o rádio. Neste ano, estou comemorando 45 anos de trabalho nesse veículo que é muito querido, que é muito amado, principalmente por nós brasileiros. Há 45 anos atrás, eu comecei a trabalhar na Rádio Nacional com uma programação para a Amazônia Legal. E me tornei uma comunicadora muito popular em todo o norte e nordeste do Brasil. E tudo isso me proporcionou o quê? A alegria também de gravar discos, porque quando eu era criança, eu tinha realmente um sonho de ser cantora. E tudo aconteceu depois que eu comecei a trabalhar no rádio. Eu moro em Brasília, já há mais de 45 anos. E quero aproveitar para destacar três músicas que também fizeram sucesso na minha carreira, que são Você Ganhou de Mim, que é uma parceria minha com Geraldo Nunes e Monalisa. E também o Fim de Semana, uma música que é de autores gaúchos, uma música muito legal também. E ainda o Volta para o Teu Lugar e o Cravo e Canela. Inclusive, Cravo e Canela, Volta para o Teu Lugar e Você Ganhou de Mim, fazem parte da trilha sonora do filme Serra Pelada, a Saga do Ouro. Então, eu continuo no rádio e, olha, já gravei músicas novas, mas eu vou prometer para você, viu, Tati? Vídeos que eu ainda vou produzir. Então, a partir do próximo ano, logo no início do ano, eu vou preparar dois videoclipes de duas músicas novas que gravei. E, com certeza, eu quero uma oportunidade para estar aqui no Tati Show, cantando e mostrando as novidades. Eu quero muito te agradecer por você estar aqui e ter deixado o seu recado, mostrar para o Brasil como você está hoje, né? E dizer que você continue ativa porque tem uma voz lindíssima. Te desejo ainda mais sucesso, de verdade, e quando a gente puder estar recebendo aqui presencialmente, eu conto com você. Márcia Ferreira, aqui no programa Tati Show. Fica com Deus, beijos com barulho. Vai, vai mesmo, pode ir, já chega o que eu sofri, sem ter o seu amor. Me entreguei de corpo e alma, você tirou minha calma, me fazendo sofrer. Fica com barulho.